Para mim é uma alegria, não é, de vocês estarem aqui, o Everson também, ter contribuído com isso, e quem sabe, não é, daí não aparecem aí os cantores para a novena, não é, da desatadora, não é, quem sabe para cantar na missa, mas enfim, só vocês cantando em casa, porque Santo Agostinho diz assim, que quem canta reza duas vezes, não é, e Deus se alegra muito com o canto, então tomara que vocês possam usar este canto de vocês, da voz de vocês, para louvar, para bendizer a Deus, para glorificar o nome de Deus, e não só isso, mas canções da igreja, canções que vocês vão cantar por aí, não é, de outros artistas, mas que essa voz de vocês possa ecoar a glória e o louvor de Deus, amém? Amai. 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 Sim, o salvo de luz, sim, o cê faz o bando na canção Sei, não te sei, tu como é, como é isso Leviniste, mostra tudo em meu cor Que há e a tesou que eu lhe Lembro-me, lá no te quer A encontrar a roupa estrada Com teu partilão A esse quilombo Pelo partilão Com teu partilão Com teu partilão Quando o sol, o sol, a sonha, a dor e a dor se marca Com teu partilão Com teu partilão Amém. 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 Que encha-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, recorte Que encha-me de novo Espírito, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida E me conviver Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida E me conviver Sem nenhuma Explicação Espírito, Espírito Seu Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, recorte Que encha-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, recorte Espírito Que encha-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, recorte Que encha-me de novo Que encha-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, recorte Que encha-me de novo Espírito, Espírito O vento balançou O barco em alto mar O dedo me cercou E quis me afogar Mas então eu clavei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O verde acalmou O medo me prendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois se me sabe a fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele só morrerá O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou O medo me cercou Pois então O mar obedeceu O mar obedeceu Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá O mar obedeceu Ele me socorrerá 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 Eu não posso Eu sei Sem sãoornos A gente não pode Ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Porque a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra x-a parte Lá, 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 Estou aqui Que a vida Trimbala parceiro E a gente é só passageiro Pra X a parte Com o seu beijo O seu amor É como um folhetão E eu me rendo Ao vento de sonhos E glória Então de repente Não vejo mais Minhas acusões Eu só vejo a glória E percebo Quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh Ele me amou Oh Ele me amou Ele me amou Oh Ele me amou Oh Ele me amou Amém. 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 Eu fico em pé Se o barco estiver Navagando no mar E o meu Deus me chamar Sobre as águas vou andar Ao lado dele Prossegui, moradia Desplavar o impossível E se o gigante mar se agitar Deus vai me segurar Uma palavra Uma resposta Apenas um olhar Teus cuidados em buscar Sei que o teu melhor Jamais me faltará Mas sua vontade, ó Pai É que vai me sustentar Posso perder o chão Tudo se abalar Firmarei os meus pés Nessa rocha eu fico em pé Se o barco estiver Navagando no mar E o meu Deus me chamar Sobre as águas vou andar Ao lado dele Prossegui, confiar Desplavar o impossível E se o gigante mar E se o gigante mar se agitar Deus vai me segurar Sobre as águas vou andar Ao lado dele Ao lado dele Prossegui, confiar Desplavar o impossível E se o gigante mar se agitar Tudo se agitar Deus vai me segurar Você vai me segurar Ô-ô-ô-ô Ô-ô-ô Deus vai me segurar Meu Deus vai me segurar Ô-ô-ô Ô-ô-ô Meu Deus vai me segurar Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir e resistir Pois ele tenta voltar a te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem pra mim o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que insistir e resistir Pois ele tem pra mim o coração Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te ouvir Deixa Jesus te controlar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Tu és bem-vindo aqui Em nosso coração Toma a direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos vem Face a face, Senhor Sombra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé Na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Facitado estou Sombra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sombra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sombra em nós, Espírito Sinta-os, Espírito E eu Te queremos, Deus Sem perdimento O Senhor Te queremos, Deus O Senhor dos céus O Teu reino vem Nossa fé está Com o nosso Deus E se abre o céu O Teu reino vem Nossa fé está Com o nosso Deus E se abre o céu O Teu reino vem Nossa fé está Com o nosso Deus E se abre o céu O Teu reino vem Nossa fé está Com o nosso Deus E se abre o céu O Teu reino vem a mover 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 I have loved you for a thousand years A lot for a thousand you I'm a sencille Beauty and arching A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, estou aqui Toquei em teu manto Saí o ritmo, oh meu Pode declarar o Jesus Recebi um milagre Toquei em teu manto Ai, 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 ai Vem me fazer choque com ai, oi, oi Eu chego e eu quero E muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar o povo em bailão Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar a nossa emoção Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá ы,は Ai, 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 ai Vem cá meu tempo Ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vem cá, meu nego, ai, 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 ai Vem misturar, ai, ai, ui, ui Teu cheiro me enroquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vem vamos misturar com o cabaião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção Cantar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe que é mais É o sangue que salta a padeira É o fogo como o que se veia Vem cá, meu nego, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, ui, 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 Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Deus a louco escolheu Pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero o bem Maria do pura amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Com o braço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria Tantou pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e deu para seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria 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 Se eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tendo sede na Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Por um fim, herança Deus sofreu o bem Em tribulações, em dor Podem nos separar E jamais de não romper O que o amor selou Hoje livre sou Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede na Tua graça Cada dia mais A cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesou Meu tesouro e herança Meu tesouro e herança Meu sofreu o bem Nem tribulações Mas nem dor Podem nos separar Podem nos separar E jamais E não romper O que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Meu tesouro e herança Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro e herança Meu tesouro e herança Meu sofreu o bem Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais E não romper O que o amor selou Hoje livre sou 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 Não tem gente de todo mal, não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ter a força pra lutar, pra vencer O amor do futuro para sempre, não há razão pra chorar Pois no meu coração você vai sempre estar E o meu amor contigo vai sempre viver No meu coração, aonde quer que eu vá Você vai sempre estar A vida Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo, por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E o meu coração, você vai sempre estar E o meu amor contigo vai ser Então pense em quem Ele vai me mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei O meu coração Eu sei Você Você Estar Eu juro que o meu amor contigo vai ser Para sempre Para sempre Para sempre Meu amor Vai contigo Para sempre 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 Aplausos Aplausos Aleluia A ti, Senhor A minha alma resendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais bebas canções Coelho a salvo de orações Escrevem o que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo como é grande o Teu amor Eu vejo o Teu amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia Aleluia! 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 Aleluia É bom cantar o bendito, o canto novo louvor, é bom cantar o bendito, o canto novo louvor. A Deus Pai Santo e Valdoso, Cristo Jesus nosso Senhor, é bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor, o reino ressuscitando, Cristo Jesus nos salvou. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor, por Cristo fomos chamados, da escuridão aos plenor. Por Cristo fomos chamados, da escuridão aos plenor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. Nós somos teu povo santo, teu sacerdote Senhor. Nós somos teu povo santo, teu sacerdote Senhor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. Nação de reis e profetas, pra anunciar teu favor. Nação de reis e profetas, pra anunciar teu favor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. Irmãos do céu e da terra, celebre em seu favor. Irmãos do céu e da terra, celebre em seu favor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. É bom cantar o bendito, o canto novo louvor. Amém? Amém. 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 Abenção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dessa bênção de Nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quase que eu matei o gato. E de paz que o Senhor nos acompanhe.